Olá meus amigos de Barcelona e de toda a região, aqui quem fala é o Roberto Barreto, locutor. Tô na minha cabine e recebi aqui uma solicitação de gravação vinda do meu amigo João. Ele pede pra gravar um áudio divulgando a cavalgada da comitiva Cavalo de Ouro e do grupo Amantes do Cavalo. Essa cavalgada vai ser dia 11 de março e você não pode perder. Se prepare, vai ter muita coisa boa, inclusive música ao vivo com Dema Show e Forrozão Coisa Nossa. Dia 11 de março e agora eu vou gravar o áudio falando tudo isso aí, todas as informações. Fique ligado, beleza? Mas antes, me siga aí no Instagram, arroba Roberto Barreto, locutor. Vamos lá? Alô, alô, meu povão apaixonado de Barcelona! Alinhe seu chapéu, dê um lustre na fivela e prepare sua montaria! Vem aí! A cavalgada da comitiva Cavalo de Ouro e do grupo Amantes do Cavalo. Dia 11 de março, sabadão, na fazenda Santo Antônio Juracitaba, do proprietário Gio Prates. Início às 10 horas, almoço e churrasco a partir das 11 e meia da manhã e às 17 horas e 30 minutos. Saída em direção a Barcelona, FB Country Club, com presença confirmada da Carretinha WL e Paredão Catapulta. E música ao vivo, com tema show e forrozão Coisa Nossa. Imperdível! Grande cavalgada dia 11 de março. Se você não for, só você não vai. Segura a pia!